A Copa do Mundo de 2018 começará no dia 14 de junho, quinta-feira, às 12h, horário de Brasília, com o jogo entre Rússia, país sede, e Arábia Saudita, o único do dia. Já a seleção brasileira entrará em campo pela primeira vez, três dias depois, no dia 17 de junho, domingo, às 15h, diante da Suíça. A equipe do técnico Tite voltará a jogar depois só na sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h da manhã, contra Costa Rica. Depois, encerra sua participação na primeira fase contra a seleção da Sérvia, no dia 27 de junho, quarta-feira, às 3h da tarde. E a proximidade da Copa do Mundo altera o andamento de inúmeros segmentos da economia e abre dúvidas em relação ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, sobretudo nos dias de jogos da seleção brasileira. Por este motivo, conversamos com o gerente administrativo da SEM-CDL, Thiago de Moraes, a respeito dos horários de abertura e fechamento dos estabelecimentos nos dias em que o Brasil entrar em campo. Por enquanto não foi repassado nada, mas eu estive lendo algumas matérias e assim, o governo federal não emitiu nenhum decreto, nenhuma lei organizando algum tipo de ponto facultativo ou horário diferenciado para o comércio e indústria. O que eles estão aconselhando é o quê? Vai ficar a critério do empresário como que ele vai agir nesses dias dos jogos da seleção brasileira. Então quem vai definir como vai ser no dia do jogo vai ser o próprio empresário. Quando você está, que nem nós estamos agora, saindo de uma recessão difícil, o comerciante fechou a empresa dentro do período expediente, o custo fixo dele se mantém. Ele mantém com essa despesa, independente de, ah, é fim da tarde, é duas horas a menos, duas horas a mais, mas o funcionário, as despesas fixas da empresa, ele tem que pagar do mesmo jeito.